Os vereadores jaraguaenses aprovaram na sessão de 30 de maio cinco indicações propostas por Rodrigo Livramento e Sirlei Maria Chapo. As matérias tem como objetivo fortalecer a proteção dos alunos, professores e funcionários, garantindo um ambiente educacional seguro e propício ao aprendizado. O perímetro das escolas não é adequado à segurança. Não adianta você colocar um segurança na frente e atrás você ter um muro super baixo ou uma grade onde pessoas externas da instituição conseguem ter contato com as crianças. O botão de pânico, também tão falado em outros ambientes, foi solicitado por pessoas que trabalham nessas instituições de ensino. É uma solução simples, barata, que não tem um custo mensal, igualmente com o segurança das escolas e que também pode ser implementada. Depois, muitos daqueles que estão na instituição de ensino que deveriam cobrar a atribuição, a realização das atividades pelos seguranças, não sabem os atributos da licitação. Então, se você não sabe o que foi contratado, você não sabe o que cobrar. Então, quando a gente estava lá, a gente viu que eles não estavam seguindo todos os editais da licitação, por isso a necessidade de fazer com que eles sejam informados daquilo que é obrigação dos seguranças da empresa contratada ter. E, por fim, vou destacar, porque são cinco indicações, é um grande combo, a necessidade dos seguranças saberem como agir em caso de algum fato extraordinário. Porque de nada adianta eu colocar um segurança que não está familiarizado com o ambiente, não está familiarizado com as pessoas e não tem um plano de agir. Uma coisa simples, fácil de ser feita e que tem toda a diferença em caso de uma emergência. Legenda Adriana Zanotto